Meu recado vai pra você da Twitch, você que tá aqui me assistindo na Twitch e pra você que tá vendo esse vídeo no YouTube. Eu falei Twitch, eu não era pra falar Twitch, né? Mas é, tudo beleza, tudo joia, tudo tranquilo. Se você ainda não me segue no YouTube, vai lá, Sr. Pipa, vai ter uma logozinha do canal, se inscreve lá, tá? Segue a gente pra você receber notificações de quando tem vídeo. Sim, tem vídeo no canal e não é só de Pokémon, tá? Tem vídeo de Pokémon Knight, tem vídeo de Pokémon da série principal, tem vídeo de Zelda. Vai lá, dá uma conferida, se inscreve no canal e deixa o seu gostei que ajuda muito e fortalece o canal ainda mais, você não faz ideia. Hoje eu vou de Tiranitar, que agora eu quero ir de Tiranitar. Vou até trocar aqui minhas coisas, que agora eu vou na base da raiva. Vou até trocar aqui. Aqui, ataque. Aí aqui eu vou trocar, vou colocar esse aqui mesmo. E aqui, vou tirar isso aqui. E aí você se inscreve no canal e deixa seu comentário lá. Pega um vídeo e fala, vim pela plataforma de streamer. Não, brincadeira, brincadeira. Não precisa fazer isso não, mas segue lá que sempre tem vídeo, toda segunda, quarta e sexta, tá? Se você gosta de Pokémon Knight, tem vídeo todo dia. Meio dia, sete e meia da noite, tem vídeo de Pokémon Knight. Inclusive hoje, sete e meia da noite, vai ter vídeo lá no YouTube. Sim, vai ter vídeo lá. Porque geralmente são curtos, porque são baseados nas batalhas que eu jogo, né? Eu tô jogando padrão. Então aqui eu e o Nui Saboado, estamos jogando na padrão, por enquanto. É que hoje é aquela livezinha mais tranquila. Amanhã é a livezinha da Ranked, né? Na verdade nem sei ainda, né? Porque eu comecei a fazer Ori aqui na Twitch. Eu fiz Ori e agora eu tô hipercalando, né? Fiz Harvest Moon. Aí de vez em quando eu trago o Pokémon Knight, né? Mas, se vocês quiserem me adicionar no jogo e me chamar pra jogar... Porque às vezes eu jogo, tá, gente? Se a Jinx Medina não tá usando a TV, às vezes eu jogo. Aí eu faço... Eu fico jogando em off, né? Porque não dá pra ser Pokémon Knight todo dia. Às vezes a galera cansa, né? Aí a gente troca um pouquinho o repertório. Vamos lá, então. Vamos por aqui, ó. Vamos meter essa mordida aqui, o ataque. Ah, subir. Já ia falar, não subi de nível. Vamos pegar aqui, ó. Beleza. Já tem um ali... Um encapetado ali. Sai, sai, sai. Nossa, esse bichinho aí é insuportável, né? Deixa eu dar uma treinadinha aqui, vai. Beleza. Beleza. Eu preciso subir de nível, porque senão vai ficar difícil ajudar os caras lá. Também eu gosto de mim assim, ó. E aí a gente já consegue. Ô, Maime, tô indo aí te ajudar. Porque eu vi que os caras não estão te ajudando, eu vou aí. De novo. Vamos lá. Tá. E aí. Ah, eu vou cair. Essa não deu, essa não deu. Pode parar, nem tô jogando tanto Apex mais. Ah, mentira, gente. Isso daí é a maior mentira dela, viu? Ela ilude as pessoas. Eu também pensei que ela não ia jogar mais Apex. Aí um dia eu cheguei aqui e tava a TV lotada de Apex. Tinha Apex. Tinha até papel de parede de Apex em casa. Viciada, viciada. Daí ela faz parte do AVA. Associação dos Viciados em Apex. Ela não suporta mais. Ficar sem jogar Apex. É, eu vou ter que descer porque o cara ali não deu conta, não. O duro que é ele não deu conta. Espera aí, vai. Estou subindo aí, Mr. Vine. Porque os caras... Lá vai destruir. Não vai ter jeito. Não vai, macho, que você não deu conta aí, agora. Eita. Era isso que eu precisava. De um tiranitar parrodão. Agora eu só preciso recuperar a vida. Porque senão não dá, gente. Senão eu não consigo ajudar vocês. Beleza. Beleza. Você veio querer tretar aqui? Você está achando o quê? Ai, socorro. Deu nada. Não deu. Mentiroso. Mentira o quê? A sua figurinha é do Pox, Daí. Quer que eu minto no quê? A figurinha é do Pox. O que o Pox joga? Apex. Beleza. Vou descer lá, vai. Ah, caramba. Não deu, não deu, não deu, não deu. Saindo depois dessa. Não sai, não. Uai, não. Não precisa sair, não. Mas também não dá desculpa. Vamos lá para cima, vamos lá para cima, gente. Vamos lá para cima, gente. Fizemos um golzinho ali. Agora vamos pegar aqui e dar aquela upada. Beleza. Até que aqui embaixo a gente está dando conta, viu? Aqui, ó. A gente enfrentar o... A gente enfrentar o... Aí, ó. Beleza. Ó, se renderam. Beleza. Não, vamos bem, vamos bem. Inclusive amanhã... Eu tenho que sair na live para já programar o vídeo de amanhã. É, não. Já está. Essa daí foi... Jogamos bem até. Ó, 250. Uma belíssima batalha. Muito boa, muito boa. Será que eu já consegui seis negócios para conseguir seis cápsulas? Eu vou dar lá? Deixa eu ver. Ah lá, agora dá. Oh, que susto. O cara põe o som para assustar. Widow. Kakuna. É, veio a evolução. Magmar. O que mais? É o Kingdler. E o Pinsir. Beleza, tudo bronze. E eu tenho uma vez sem custo. A caixinha do seu carregador está no Ring Light sim. Usa um negócio de XP boa, né? É verdade. Eu não pensei nisso daí. Não. Eu não pensei nisso. Obrigado.